Você sabia que algo tão simples quanto os alimentos que você escolhe pode transformar a sua circulação, proteger seu coração e até melhorar sua energia? O gás óxido nítrico é fundamental para a saúde vascular. Mas se você não está consumindo os alimentos certos, pode estar sofrendo com a má circulação, pressão alta e fadiga sem saber o motivo. Neste vídeo, vou revelar 12 alimentos poderosos que aumentam naturalmente o óxido nítrico no seu corpo, promovendo uma melhor circulação, mais energia e até ajudando na saúde sexual e mental. Não perca essas dicas que podem fazer toda a diferença para a sua saúde. Eu sou o doutor Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e hoje vamos falar sobre um tema crucial para a sua saúde, o óxido nítrico. Como cirurgião vascular, eu vejo todos os dias como o óxido nítrico é importante para a saúde cardiovascular. Primeiro, tenho que desmistificar. O óxido nítrico é um gás no nosso corpo com várias funções biológicas. Ele regula processos como a circulação sanguínea, a inflamação e o desempenho físico. Embora o nome seja semelhante, ele não é o óxido nitroso, que é o chamado gás do riso, que é utilizado em anestesia e sedação leve. Aumentar os níveis de óxido nítrico no corpo traz uma série de benefícios importantes para a saúde. Como um potente vasodilatador, ele ajuda a relaxar e expandir os vasos sanguíneos, melhorando a circulação e reduzindo a pressão arterial, o que protege o coração e diminui o risco de doenças cardiovasculares. Além disso, o óxido nítrico melhora o desempenho físico, fornecendo o oxigênio e nutrientes para os músculos, resultando em mais energia e uma recuperação mais rápida. Ele também desempenha um papel essencial na função erétil, pois promove o fluxo sanguíneo adequado, além de possuir propriedades anti-inflamatórias, ajudando a combater inflamações e melhorar a imunidade. O cérebro também se beneficia, pois o aumento da circulação sanguínea pode melhorar a função cognitiva e proteger contra o declínio mental e o envelhecimento. Por fim, o óxido nítrico auxilia na cicatrização de feridas e na regeneração celular, acelerando a recuperação de lesões. Mas você sabia que existem alimentos que podem aumentar os seus níveis de óxido nítrico de forma natural? Baseado nisso, separei 12 alimentos que você pode incluir na sua dieta para melhorar a sua saúde. Fique até o final para saber como aproveitar ao máximo esses benefícios. Você já pensou em como pequenos ajustes na sua alimentação podem transformar a saúde do seu coração e dos seus vasos? Sabendo disso, separamos algumas dicas simples que podem ser a chave para mais energia, melhor circulação e até mesmo melhor desempenho físico. Vamos lá conhecer esses alimentos? A beterraba é rica em nitratos convertidos em óxido nítrico no corpo. Estudos mostram que consumir suco de beterraba pode reduzir a pressão arterial e aumentar o desempenho físico. É um dos alimentos mais poderosos para quem quer melhorar a circulação. Você sabia que o suco de beterraba pode melhorar sua performance física em até 16%? A beterraba é tão poderosa que fizemos um vídeo inteiro falando dela. O próximo alimento pode ser a chave para transformar a sua saúde. A romã é uma fruta com um poder antioxidante que protege o óxido nítrico da degradação. Ela ajuda a prolongar seus efeitos no corpo, tornando-a excelente para a saúde vascular. Estudos indicam que o consumo regular de romã pode melhorar a saúde das artérias e reduzir a inflamação, contribuindo para uma circulação mais eficiente e protegendo contra doenças cardíacas. Entre a beterraba e a romã, qual você prefere? Vote lá embaixo nos comentários. As nozes, especialmente as nozes pecã, contém L-arginina, um aminoácido que ajuda na produção do óxido nítrico. Elas também são fontes para reduzir o colesterol ruim. Além disso, as nozes são fontes ricas de ácidos graxos ômega 3, que têm propriedades antiinflamatórias e auxiliam na redução do colesterol LDL, promovendo ainda mais a saúde cardiovascular. O rabanete é um vegetal crucífero rico em nitratos naturais que o corpo converte em óxido nítrico, ajudando a melhorar a circulação sanguínea e a saúde cardiovascular. Além disso, o rabanete tem propriedades antiinflamatórias e antioxidantes, que ajudam a reduzir o estresse oxidativo das artérias, promovendo uma melhor dilatação dos vasos sanguíneos e contribuindo para a redução da pressão arterial. Se você se importa com a sua saúde ou a saúde de alguém que você ama, espalhe essa mensagem, compartilhe esse vídeo. O alho tem propriedades vasodilatadoras. A alicina presente no alho estimula a liberação de óxido nítrico e melhora a circulação. Além disso, o alho tem efeitos antioxidantes que ajudam a proteger o coração, tornando-o um excelente aliado na prevenção de doenças cardiovasculares. Ficou surpreso ao saber que o alho pode ajudar tanto na circulação? Deixe um emoji de surpresa nos comentários. Ele é tão importante que também temos um vídeo inteiro falando dele. A berinjela é uma fonte rica em antioxidante, especialmente as antocianinas, que têm um papel importante na saúde cardiovascular. Essas substâncias ajudam a proteger o óxido nítrico de ser degradado rapidamente no corpo, permitindo que ele desempenhe a sua função de relaxar e dilatar os vasos sanguíneos por mais tempo. Além disso, a berinjela é rica em fibras e pobre em calorias, o que também contribui para a manutenção de níveis saudáveis de colesterol e pressão arterial. O chocolate amargo. Especialmente o que tem alto teor de cacau, acima de 70%. Ele é rico em flavonoides, compostos que ajudam a aumentar a produção de óxido nítrico no nosso organismo. Esses flavonoides atuam dilatando os vasos sanguíneos, o que melhora o fluxo sanguíneo e reduz a pressão arterial. Além disso, o consumo moderado de chocolate amargo tem sido associado a uma melhor saúde cardiovascular, pois ele também ajuda a combater os radicais livres, diminuindo o estresse oxidativo nas células. Então, além de ser uma sobremesa deliciosa, o chocolate amargo pode ser um aliado na sua saúde arterial. A melancia, ela contém citrulina, um aminoácido que, ao ser metabolizado, aumenta os níveis de óxido nítrico, melhorando a circulação e auxiliando no controle da pressão arterial. Curiosamente, a melancia tem sido estudada por seus efeitos na saúde sexual masculina, uma vez que o óxido nítrico também melhora a função erétil. O gengibre é uma raiz amplamente conhecida por suas propriedades medicinais, incluindo a capacidade de impulsionar o óxido nítrico no corpo. Estudos indicam que o consumo de gengibre pode aumentar a biodisponibilidade do óxido nítrico, o que auxilia na dilatação dos vasos sanguíneos e melhora a circulação. Além disso, o gengibre possui potentes compostos anti-inflamatórios e antioxidantes que promovem a saúde cardiovascular em geral. Incorporar o gengibre na alimentação diária é uma maneira eficaz de apoiar a produção de óxido nítrico e beneficiar o sistema circulatório e a saúde do coração. As frutas cítricas, como laranja, limão, toranja, são fontes ricas de vitamina C que desempenham um papel fundamental na proteção e prolongamento da ação do óxido nítrico no organismo. A vitamina C impede a degradação do óxido nítrico, mantendo seus níveis estáveis e ajudando a relaxar e dilatar os vasos sanguíneos, o que melhora o fluxo sanguíneo e reduz a pressão arterial. Além disso, essas frutas contêm antioxidantes poderosos que ajudam a combater a inflamação e proteger a saúde cardiovascular de maneira geral. A abóbora é uma excelente fonte de antioxidantes e de beta-caroteno que, além de proteger as células do corpo, ajuda na produção de óxido nítrico. Além disso, a abóbora contém magnésio e potássio, essenciais para manter a pressão arterial equilibrada e garantir uma boa saúde cardiovascular. Ao consumir abóbora regularmente, você pode melhorar a dilatação dos vasos sanguíneos, promovendo uma circulação mais eficiente e saudável. A rúcula é um dos vegetais de folhas verdes mais ricos em nitratos, substância que o corpo converte em óxido nítrico, ajudando a relaxar e dilatar os vasos sanguíneos. Isso melhora a circulação e reduz a pressão arterial. Além disso, a rúcula é uma excelente fonte de antioxidantes e vitamina A e K, que auxiliam na proteção das células contra os danos oxidativos, contribuindo para a saúde cardiovascular de forma geral. Estudos mostram que o consumo de rúcula pode aumentar em até 50% os níveis de óxido nítrico no sangue após uma refeição. Você já consome algum desses alimentos no seu dia a dia? Comente aqui embaixo qual deles faz parte da sua vida. Desafio você a incluir pelo menos um desses alimentos na sua dieta nos próximos 7 dias. Depois volte aqui e nos conte como você se sentiu. Se cuidar da saúde é importante para você, já ative o sininho e nos acompanhe, pois temos muito mais conteúdo para te ajudar a viver melhor. Se você está sentindo dores constantes nas articulações, inchaço nas pernas e uma fadiga que não vai embora, a resposta pode estar no que você coloca no prato. Pequenas escolhas alimentares erradas podem causar uma inflamação crônica, abrindo as portas para as doenças graves como diabetes, hipertensão e até problemas vasculares. Mas o que poucos sabem é que ao evitar alimentos como açúcar refinado, glúten e processados, você pode reduzir essa inflamação, aliviar os sintomas e até prevenir doenças que ameaçam a qualidade de vida. No próximo vídeo vou te mostrar como identificar esses e outros vilões alimentares e o que fazer para viver com mais saúde e menos dor.